Quando a lua surge atrás da mata A brisa passa trazendo a saudade Do meu amor que muito longe vai Em alta noite um silêncio profundo Triste sozinho eu ponho-me a cantar Seu pinho chora triste no meu braço Vai disfarçando este meu pedaço Aquela ingrata me deixou sofrendo E agora eu canto só pra não chorar Olho pra lua triste sol no santo Vejo as estrelas do céu a brilhar Até parece que eu tô enxergando Aquela ingrata que me faz penar Triste lamento no braço do pinho E os seus carinhos eu vivo a recordar Porém se um dia neste meu ranchinho Foram desmaios a morte vir buscar Eu vou deixar uma triste lembrança Pra toda a gente que aqui chegar É o meu violão que vai ficar de luto E serenata não vai mais tocar